Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco. O Vasco anunciou nessa segunda-feira o seu nono reforço pra temporada 2021. Trata-se do centroavante Daniel Amorim, de 31 anos de idade, que vinha atuando pela Tombense. Jogador alto de 1,91m, bem dentro das características do que a gente vinha comentando aqui no canal em alguns momentos em relação à montagem de elenco, do que sentia falta dentro desse elenco do Vasco e do que o próprio Pássaro chegou a falar recentemente em entrevista. Mas será que o Daniel Amorim tem qualidade pra ocupar essa posição de reserva imediata do cano? É sobre isso que eu vou falar aqui no canal, mas antes, claro, já faço aquele convite pra você que não conhece o meu trabalho ainda, tá passando aqui pela primeira vez, pra você se inscrever no canal. Se você já conhece, gosta do meu trabalho, já deixa seu like, dê seu comentário também sobre o que você achou da contratação do Daniel Amorim. Mas bora lá, vamos falar desse novo contratado do Vasco a temporada 2021. Como eu já disse aqui, Daniel Amorim é um atacante muito dentro das características do que a gente comentava aqui no canal e do que o próprio Pássaro já falou. Jogador de área, centroavante de área, bom no jogo aéreo. E realmente, Daniel Amorim é um centroavante bom no jogo aéreo. Dos últimos 22 gols que ele marcou na carreira dele, de 2019 pra cá, 8 deles foram de cabeça. Inclusive, 2 contra o Vasco. Em 2019, na estreia de Vanderlei Luxemburgo, na primeira passagem dele por São Januário, quando o Daniel Amorim vestia a camisa ainda do Havaí. E nessa temporada, um dos primeiros jogos do Marcelo Cabo pela Copa do Brasil, com o Daniel Amorim pela Tombense, marcando o gol de honra do time mineiro na derrota por 2x1 pro Vasco. Bom, daí já dava tirar alguma coisa positiva. Gol do Daniel Amorim e em 2021 o Vasco não toma mais. Bom, a gente espera que não, né? Ou seja, mais de um terço dos gols anotados pelo atacante nos últimos 2 anos e meio foram feitos exatamente de cabeça, que é um dos fundamentos onde o Vasco tem muita dificuldade. Talvez se a gente for pegar aí dos gols que o Vasco fez de 2019 pra cá, talvez somando tudo, não tenha esses 8 que o Daniel Amorim tem. Inclusive, só nessa temporada, foram 3 dos 6 gols dele exatamente dessa maneira. Então a gente pode sim dizer que o Daniel Amorim é um especialista no jogo aéreo. Mas pra ser atacante não basta ser especialista em alguma coisa. Você tem que ser também eficiente. E é aí que eu acho que o Daniel Amorim peca. A gente tem que olhar pra dois cenários na hora de avaliar uma contratação. O primeiro é interno, o seu mercado interno. Daniel Amorim hoje entrega mais do que o Thiago Reis, por exemplo, entrega principalmente no jogo aéreo. Tem uma característica diferente do Cano, do Thiago Reis, do Laranjeira, de todo jogador que possa ser utilizado ali como um 9. Então nesse sentido, ele tem sim algo a agregar a esse time do Vasco. É um jogador melhor do que esses no jogo aéreo, especificamente nesse tipo de jogada. Como era, por exemplo, sempre cito aqui o Luiz Cláudio lá em 97. O Luiz Cláudio não entrava na vaga do Evair, pra quem acompanhou aquele Vasco do final da década de 90, porque ele jogava mais bola do que o Evair. Ele entrava porque era um especialista no jogo aéreo, pra partidas onde o treinador entendia que precisava de alguém exatamente com essa característica. Então o Daniel Amorim chega com essa função. Ele chega pro elenco do Vasco pra entregar algo que, por exemplo, o Thiago Reis não entrega e nem o Cano não entrega esse tipo de força no jogo aéreo. Mas olhando pro mercado externo, eu vejo o Daniel Amorim em umas prateleiras muito abaixo do que se imaginava um jogador pra essa posição hoje no Vasco. O Daniel Amorim tem até uma boa média de gols nas últimas temporadas, e até na carreira ele tem um volume interessante de gols, principalmente atuando pela Tombense, na sua passagem também pelo Havaí. Mas a maioria desses gols marcados em estadual. Se a gente for pegar os números do Daniel Amorim só em Série A e Série B, é muito abaixo do que se espera de um atacante que tem como principal referência exatamente marcar gols. Daniel Amorim não é um atacante técnico, não é um atacante que produz com qualidade fora da área, não é um velocista, não é um construtor. Então ele deveria ser pelo menos mais eficiente nas suas finalizações, e ele não tem sido. Na Série A, por exemplo, ele só marcou um gol em nove jogos atuando pelo Havaí, exatamente aquele gol contra o Vasco na estreia do Luxemburgo. Em Série B, ele disputou até hoje 35 partidas e marcou apenas quatro gols. A gente está falando aí de uma média de um gol a cada nove jogos na Série B, e ele nem foi titular todo esse período. Então dá pra gente ter uma noção em qual prateleira realmente está o Daniel Amorim, de uma reserva comum de Série B. Não pra um reserva que a gente imagina, pra um elenco que o Vasco precisa montar pra retornar à Série A, ao menos na minha avaliação. Daniel Amorim é um jogador que no ano passado foi reserva do CRB, por exemplo. Inclusive com o Marcelo Cabo ali no iniciozinho, ele foi titular e depois perde essa condição. Então é um jogador que vai muito bem em estaduais, em Santa Catarina, em Minas, como ele foi esse ano, inclusive, mas na hora de ser testado em níveis um pouco mais altos, em níveis nacionais, ele não foi bem. Por característica, eu acho que era exatamente isso que o Vasco precisava pro seu elenco. Um centroavante alto, especialista no jogo aéreo, que pudesse incomodar os zagueiros nesse tipo de jogada, em partidas onde você não consegue passar por baixo, você tem dificuldade pra encontrar espaço, adversários muito fechados, que você vai ter que tentar explorar um pouco melhor esse jogo aéreo. O Vasco teve jogos assim no estadual e entrou com o Thiago Reis e não conseguiu ter essa eficiência. E já sabe que com o Cano é uma dificuldade, simplesmente por não ser um centroavante muito alto. O Daniel Amorim tem essa virtude, mas ele tem essa deficiência exatamente na hora de concluir as jogadas. É uma aposta válida? É claro que é. Pra quem não tem dinheiro, quando a gente fala em mercado aqui, surgem vários nomes, não quer dizer que se adequem à realidade financeira do clube e nem que os próprios jogadores tenham interesse em atuar pelo Vasco, e muitos têm contratos, inclusive, com outras equipes. Mas acho que está bem distante também de ser uma solução definitiva pra esse reserva do Cano. Me parece muito mais um paliativo do que algo realmente concreto pro Vasco, não só pra essa temporada, como pras outras também. Vai ser que o Daniel Amorim surpreenda e consiga dar alguns pontos pro Vasco nessa Série B? É claro que pode. É futebol. Já deu alguns pontos ao Havaí, deu alguns pontos pra Tom Benz também no Campeonato Mineiro. Mas vai ter que fazer muito mais do que já fez nessa carreira dele, que não é curta. Está falando de um jogador de 31 anos de idade. Vai ter que ser muito mais eficiente do que foi, por exemplo, no ano passado, onde finalizou 24 vezes e marcou só um gol na Série B. O Daniel, dessa vez, vai ter um elenco mais qualificado do que ele teve nos outros times. Vamos ver se ele consegue aumentar essa produtividade dele também. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.